E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nós estamos em uma época muito complexa, com números altíssimos de feminicídio e também violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei 11.340, Maria da Penha. Nós precisamos unir esforço, por isso a Guarda Municipal de Paulinha, por meio do gênero Diogo, do setor de tecnologia, fez um aplicativo, um programa para combater esse tipo de violência e dar mais proteção para as mulheres. Vou mostrar para vocês porque esse programa, por meio de uma cooperação técnica com a Guarda Municipal de Paulinha, poderá ter na tua cidade totalmente de graça. Vou mostrar para vocês como funciona. A Lei 11.340 tem dentro das previsões legais a concessão de medida protetiva. Uma delas, que o agressor não se aproxime da vítima. Então, esta vítima comparecerá na Guarda Municipal, no departamento, Patrulha Maria da Penha, Anjo da Guarda Mulher, o nome que seja dado dentro da Guarda Municipal. Vai cadastrar essa medida protetiva. Esse setor, num aplicativo muito fácil, vai instalar este aplicativo, este app, no celular da vítima. E depois, terá na tela do computador, do controle de operações, esta tela, no aplicativo, que aqui em Paulinha nós chamamos de botão do pânico, de uma forma muito simples, o agressor se aproximou, vai ser tocado no solicitar ajuda. Automaticamente, no controle de operações da Guarda Municipal, começará a soar esse alarme. Só vou desligar aqui para a gente continuar as explicações e as informações cadastradas. Nós teremos local da solicitação, o nome da vítima, o local cadastrado do endereço residencial, o telefone e também nós teremos a oportunidade de clicar para conseguir localizar em tempo real a vítima. Porque nós temos hoje, dentro do Google Maps, nós temos a oportunidade de localizá-la aonde ela está. Dessa forma, deste aplicativo que nós estamos mostrando, que é muito simples, instalado no celular da vítima, também no computador, no controle de operações, você pode despachar uma viatura e evitar o mal maior. Também cumprir com eficácia a medida protetiva deferida pela justiça. Fácil, rápido, a Guarda Municipal de Paulínia, por meio do GM Diogo, que desenvolveu esse sistema, está fazendo uma cooperação técnica gratuitamente. Para que você tenha instalado esta oportunidade, esta possibilidade na tua cidade, basta fazer contato com os telefones que nós deixaremos na descrição desse vídeo e nós teremos a cooperação técnica do GM Diogo, da Guarda Municipal de Paulínia. Este vídeo pode ser distribuído gratuitamente, pode baixar, pode colocar em todos os grupos de WhatsApp das guardas municipais. Este trabalho no Canal Osmarim é feito em parceria com o GMCM, com o Asir Guilherme, M Guilherme, um parceiro desde o início do Canal Osmarim. Nós começamos para que a gente possa, de uma maneira muito próxima, fazer com que todas as guardas municipais sejam fortes e que a gente consiga diminuir o número de feminicídio e violência doméstica e familiar contra a mulher. Estamos juntos, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.